O cabelo do John tá sempre todo desgrenhado, mano. Ele ainda tá todo ferido da treta que ele teve lá com o animal. Eu não sei qual animal ele enfrentou. Ô, louco! Que antissocial! Tô dizendo pra vocês, o John é todo esquisitão, mano. Todo esquisitão nesse jogo. Vambora, então? Vamos marcar ali no mapa. A gente vai nesse ponto de... Ok, ele sumiu. Nice! Nesse caso, nesse caso, eu vou dar uma olhadinha nessa carta aqui, ó. Tá? Chegou uma carta pra você. Então é isso que a gente vai fazer. A gente continua. Sempre quando a gente entra no acampamento aqui, a gente é obrigado a andar devagar. Ah, a gente pode trocar de roupa também, né? Vamos ver a carta primeiro. Oi, Bill. Oi, Bill. Deja, Arthur. Eu escrevi essa carta 100 vezes ou mais, e eu não posso conseguir isso certo. É eu. Você sabe que é eu, do meu mal-chata. Eu sei que eu disse quando a gente conversou, e eu estava indo para casar, que não falamos novamente. Eu sei que eu disse muitas coisas. E eu conheço eles, eu acho, naquele momento. Mas eu não sou orgulho de falar para pessoas que me importaram, ou me importaram. Eu estava em Valentim por um par de meses. Eu tive um... 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 Ok. Temos aí um interesse amoroso aí. Ô, louco Dá pra reler aqui de novo Eu não quis apertar em ler aqui Porque eu fiquei com medo de parar o diálogo Deve ter surgido, então, no mapa Deixa eu ver Mary, né Aqui é o Hosea Vamos ver É norte de alguma fazenda, ela falou Talvez não tenha aparecido ainda Bom Vamos trocar de roupa aqui Botar uma roupa diferente aí pra começar a live Vamos meter um traje diretaço Vamos ver Esse aqui é legalzinho, hein Trajezinho casual Esse é o que a gente usou na primeira live, né Logo, logo A gente consegue mais trajes Eu quero saber do poncho Cowboy do verão O que tá acontecendo aqui? Mano As interações desse jogo são muito Muito bem feitas, cara A gente chegou perto da treta ali E tinha alguma coisa pra nós Algum diálogozinho pronto pra nós Entendeu? Ai, meu Deus do céu Não canso de me surpreender, mano Primeiro que não dá pra tocar instrumentos aqui, cara Fala aí, champs Fala aí Eu só quero agradecer Por salvar minha vida O liqueiro não é meu amigo, senhor Morgan Isso realmente não é Eu faço uma foda de mim Não se preocupe Você é um homem bom Tá, então vocês falaram que tá no mapa Eu não olhei direito É ML, né Aqui, ó ML, tá Se vocês quiserem A gente pode dar uma conferida já na ML Na Mary Linton Ou a gente pode fazer Alguma outra dessas missões aqui, tá Então deixa eu apresentar pra vocês as opções Ok Temos aqui O que que é isso aqui? Temos alguma missão do Dutch Provavelmente importante Temos uma missão do Thomas Downis Temos a Mary Linton E temos o Rocea Qual vocês querem que eu faça agora? ML, 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 ML Mililitros, Mililitros ML Dutch Opa Ah, missão com o John O que você quer? O meu pai me disse algo sobre um trem O que ele disse? A Mary Beth ouviu algo sobre um trem Para os povos povos Rolando por meio do Scarlet Meadows Justo no sul da borda do estado Sim Você precisa de ajuda com isso? Eu nem sei o que faz isso Vamos lá À noite Não é tão guardado É perfeito Não, eu não pensei o que aconteceu Você sabe, stop em um trem Pain na cabeça Claro Mas o que se pudesse forçar um trem para me parar O primeiro bairro, para ter o meio do seu cérebro com um velho e acabar com mais inteligência. Então, nós estamos fazendo isso? Nós precisamos de amunizade, armas, parece muito fofo, e um dinamite para abrir o trem. Vou pegar as suprimentos. Eu tenho que ir para a cidade para Abigail, de qualquer forma. Não me perguntas. Não me perguntas. Sim, eu sei apenas o lugar. Eles sempre estão indo para aquela refineria. Tem uma grande caixa de caixa em cima da fronte, no centro de um lugar chamado Dewberry Creek. Deixe-a escondido em algum lugar perto de lá. São duas, então. Mas, vocês pediram para eu ir na Mary. Então, vamos na Mary. Depois, a gente pode fazer as outras. Vamos lá na Mary, para já manter a inércia do bagulho. A gente pegou a carta, ficou interessado. Vamos ver qual é que é. Só que aqui, qualquer coisinha, qualquer coisinha, já estou preparado. Já estou preparado. Preparadíssimo. Ok? Já deu treto aqui, mano? Já deu treto aqui, mano? Eita. Que isso, mano? Bom. Uma interaçãozinha aí referente à briga de bar que teve. Naquela parte anterior do jogo. Aquela briga de bar explodiu muito do nada, entendeu? Foi... Foi típico de filme... Não sei. Parece aqueles filmes de comédia. Não bem comédia, mas tipo... Parecia aquelas brigas de... Filme do Piratas do Caribe. O cara fala um why. O outro já está metendo um soco na cara dele do nada. E está todo mundo... Mano, segundo o seguinte, está todo mundo brigando. Então, aqui estamos. Dá para amarrar o cavalo aqui? Vamos deixar ele aqui. Falar com a tal da Mary Linton. Tem uma pessoa aqui fora. Deixa eu ver quem é esse cara aqui. Olá, senhor. Olá. Bom pra você. Mano, um completo estranho chega pra ti e fala... Hoje eu estou de bom humor. O que tu responde pra ele? Muito bom. Legal. Legal, bem louco. Sim? Sim. Desculpe, não me enxerguei a ti, senhora. É a senhora Linton em? Eu vou ver. A senhora Linton? Uma chamada para você. Olá, Arthur. Marry? Eu ouvi que você e seus amigos estávamos com. Eu... Ok. Onde está... Onde está o nome dele? Morreu. Eu me desculpe de ouvir isso. Sim, eu também. Eu também. Eu também. Aconteceu um tempo. Pneumônia. Boa negócio. Claro. Então, uh... Você foi... Você foi criada, e você vem aqui procurando por mim? É isso? Não. Não é assim, Arthur. Ah. Ok. Listen, Arthur. Eu... 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 Minha família. Eu preciso da sua ajuda. Você quer dizer a família que sempre se olha por mim? E você quer que eu me ajudasse? É meu pequeno irmão, Jamie. Eu sempre gostei da Jamie. Pelo menos comparado com os outros. Ele se rompe o coração do pai. O pai tem um coração? Não me faça me pegue, Arthur. Meu dinheiro, minha vida... Eu. Eu não fui bem. Eu me desculpe. Nós precisamos de sua ajuda muito ruim. O pequeno Jamie se juntou... Os Chelonians. O que é estranho religioso. Bom para ele. Eles são bem loucos, Arthur. Eles o matam. Você é a única pessoa que ele vai ouvir. Então... Eu estou muito ruim... Para casar em sua família. Mas é ok para me pedir para ajudar em salvar sua família. Eu me desculpe. Eu entendo se você não quiser me ajudar, mas... Mas eu acho que você é muito tempo. Um tempo atrás agora. Eu te pedi, Arthur. Eu digo, deixe Jamie viver a vida dele, e não o que o sonho que o pai pensou para ele. Jamie é tão inocente, Arthur. Claro que a gente vai ajudar ela, pô. Onde está ele? Alguém próximo do Carmody Dell, eu acho. O rancho ali disse que ele o viu no Cumberland. Eu só quero ele voltar, Arthur. Se você encontre ele, traga ele para mim na estaciona. Eu vou ver o que eu posso fazer. Eu te dê. Você já me dê. Essa mulher parece a Keira Knightley, a atriz do Piratas do Caribe. Tá, então, surgiu no mapa. Eu sempre esqueço que dá para abrir o mapa mais rápido, só segurando o Start. Surgiu aí no mapa a próxima etapa da missão. Que é provavelmente lá que a gente vai encontrar, ó. Preciso da sua ajuda para trazer o irmão dela, Jamie, para casa. Tirando de uma seita conhecida como os Quelônios. Então, vamos lá. Vamos lá fazer esta parada agora mesmo. O que o moleque está se... Mano, onde que esse moleque está se enfiando, cara? Os Quelônios. Seita satânica? Vamos lá descobrir. Funk, cadê a musiquinha de fundo? Mas eu não tenho controle sobre isso, mano. Ela rola de vez em quando. Eu não tirei a musiquinha. Imagina se eu ia tirar a musiquinha de fundo. Inclusive, eu não mexi em nenhuma configuração. Isso aí é do jogo, é automático. Mas já que tu citou, vamos dar uma olhadinha, né? Vai que desconfigurou alguma coisa. Eu não vi, mano. Tá aqui, ó. Volume na música é do máximo. Do máximo! Controla o volume dos diálogos com relação... Ih, isso aqui tem que aumentar, cara. Aumentar um pouquinho. Isso aqui é importante. Os diálogos têm que sobressair os efeitos e as músicas. Sempre. Então, vamos embora. É, pessoal. Aparentemente, a decisão foi... Foi bem sucedida. Eu decidi... Recortar. Editando, né? E postar no meu canal em alta qualidade a gravação das live streams. Ahn... Ah, não, 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 não. Deixa eu continuar no meu bagulho. Vamos ser um pouquinho objetivos agora. Pelo menos nessa missão aqui. Então, foi... Foi uma boa decisão, entendeu? Eu acho que o... A maioria... A maioria não. Tipo, 99% dos comentários foi bem receptivo em relação a postar as gravações do canal. Assim, é... Eu não sei se é bom para o meu canal, para ser sincero. Mas, mano, o YouTube está tão louco que... Talvez nem faça diferença, entendeu? Vamos ver no que que dá. Howdy! As pessoas não cumprimentam de volta, mano. Nossa, eu acho tão bonito esses cenários aqui, mano. So good! Não tem como enjoar, não, mano. Eu aumentei um pouquinho... Coelhos mortos montados a cavalo. Meu Deus do céu. Eu aumentei um pouquinho o campo de visão... Da primeira pessoa. Isso vai se refletir mais tarde, quando eu... Sacar alguma arma, entendeu? Vai fazer uma diferençazinha. Ah, tem também uma opção aqui, ó. Tem uma opção que controla o balançar da cabeça... Na primeira pessoa. Deixa eu ver aqui, ó. Balanço da cabeça reduzido. Padrão, reduzido, padrão. Eu dei uma reduzida. Né? Acho que é melhor. Aí, fica... Fica melhor de usar a primeira pessoa, entendeu? Ó, é como se tivesse um gimbal aqui, ó. Parece eu andando de bike. Fazendo minha gravação lá com o gimbal. Com a GoPro. Olha só. É legal usar essa visão de vez em quando, tá ligado? Ok, meu cavalinho tá muito... Tá muito cansado. Vamos dar uma coisinha pra ele. Vamos lá. Um carinho aqui no cavalo. Tá tudo bem, rapaz. Tá tudo bem, rapaz. E o que é celonialismo? Não menos do que a recente rediscovery... ...da... ...teologia. Muita ele! E o que é celonialismo? E o que é celonialismo? E o que é celonialismo? Ele só quer falar com ele. Arthur... Arthur... Eu escolhi um caminho. O garoto escolhe um caminho. Ele escolhe a segurança. O que caminho você escolhe, senhor? Eu acho que ainda estou procurando. Eu acho que... Eu acho que... Nós estamos todos procurando. Celonialismo é sobre procurando. O que nós procuramos, você acha? O que é celonialismo é sobre procurando? O que é celonialismo? O que é celonialismo? O que é celonialismo é negativo e antagonista, senhor? Eu não sou um homem muito culturado, senhor. Me desculpe, por favor. Eu sou um louco para o meu Deus e um um feliz, senhor. Eu te abençoo. O que eu sonho? Quem são meus heróis? Eu não tenho ideia. Turtles. Sim, turtles. Você ame as turtas? Eu também amei. Turtles. Jamie sabe a verdade. Mas, claro, você pode falar com ele. Exatamente. Se os seus ensinamentos são tão grandes, o que mal é que eu posso fazer? Eu... Eu não... Eu não estou vindo com você, Arthur. Só vire e falar com Mary. E aí, faça a sua mente. Deixe-me alone, Arthur. Eu não pedi para a sua ajuda. Parece o culto altruísta, mano. Eu normalmente ignoraria. Vá, Jamie. A sua irmã está preocupada sobre você. Mas, como é uma coisa do jogo, né, mano? Não se preocupe. Eles estão apenas usando você. Dizendo-lhe o que você quer ouvir. O que você sabe sobre isso, Arthur? O moleque sabe cavalgar, hein, mano? Também. Tu não sabia cavalgar nessa época, mano? Eu não posso laçar o moleque, né, mano? Vamos manter a civilidade. Vamos falar sobre isso. Vamos lá, você não é estúpido. Você pode ver que isso é louco. Você é o louco, Arthur. Sim. Tá, deixa eu dar alguma coisinha para o meu cavalo aqui, antes que, né? Eu estava fazendo tudo bem por mim. Não sei se ele... Se isso aqui dá para fazer em alta velocidade, sabe? Acho que tem que parar o cavalo. O que você vai fazer, Jamie? Viver o resto da sua vida nas montanhas com essas pessoas? Tá perdendo o fôlego, meu cavalinho, mano. Ó o trem. Ele tá dando tiro? Mano, na moral, peraí. Deixa eu ver o que eu posso dar para o cavalo aqui para... Para melhorar aqui. É... Vai, vai, vai. Come essa porcaria aí, cavalo. Vai, 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 vai. Vai. Eu não sei se funciona direitinho isso daqui, mano. Ah. Engraçado que antes não deu música e agora deu música, né, cara? Parece até que foi obra do destino aí. Eu falhar a missão. É só o fôlego do cavalo, mano. Eu vou recuperando o fôlego um pouquinho. Aí depois eu acelero de novo. Aí depois eu acelero de novo. É algo. É uma chamada. É uma chamada. Eu falo. Eu estou fazendo uma grande erro. Ai meu Deus Como é que é? Como é que é? Eu tenho que entender errado, mano Tá, tá Nossa, ele acertou a arma, mano Inacreditável Eu não sei Eu não sei o suficiente Mas uma coisa que eu sei Não há nada Em procurar um melhor mundo Eu te esqueci, Arthur Você e Mary Estão amados em um outro Olha só como ele convenceu O moleque Desarmando ele Atirando na arma Eu acho que hoje O que você acha que vai virar? É muito tempo, Jamie Gillis Você era um garoto Na última vez que eu te vi Não tentava matar você Você sabe Você me ensinou como rodar um pão Muito bem, aparentemente Salonia, though Realmente? Você iria para isso? Tentei atropelar o coelho Deixa eu dar uma cenourinha Para o cavalo aqui Agora vai dar Vai dar certo Espera aí Não tem mais cenoura Vamos dar framboesa Espera aí Ah, é Ah, é O que é que ele está certo Eu não estou bom em nada Vamos lá, isso não é verdade Diga-me algo que você gostou Hum, bem Hum Não pensei muito difícil Apoles, eu acho Apoles Sim, eu amo apoles Ok Eu estava pensando mais A partir das linhas de Carpenteria Ou coelhas Ou algo assim Mas, ok Vai trabalhar em uma orçada Por isso Você deve realmente gostar Deixar e roubando pessoas Eu só gosto de Deixar jovens E fugir de mim Quando eu estou tentando ajudar O pai me disse o que você faz Eu tenho certeza Ele fez Você ainda está com o Dutch E... O que foi o nome dele? Hester? Hosea Sim, ainda é o mesmo Ainda E Annabelle e Bessie? Eu tenho medo Eles estão mortos Fala Talvez Marei Mano, que jogo lindo Da porra Ah... Mano, essa iluminação Cara, quando tu chega Na parte iluminada Pelo sol Sabe aquela sensação Que dá na vida real? Quando tu... Tu vai pro sol Sente aquele calorzinho Parece que tu sente Na vida real Quando tu está jogando Mas é bizarro Então, aquela... Aquele momento lá Que eu fui sacar a arma Para desarmar o moleque Ah, cala a boca, moleque Foi estranha a decisão Do jogo De usar o gatilho Para atirar Podia ter usado O gatilho Para mirar primeiro Entendeu? Ele mandou O jogo mandou Eu usar o gatilho De atirar Para mirar E depois Apertar de novo Para atirar Eu achei meio estranho Para ser sincero Vambora Nada que Seja muito prejudicial Né, mano? Pelo menos O checkpoint foi do lado Jamie Jamie Come de casa Por favor Você... O pai O pai tem sido muito triste O pai não saberia A tristeza Se morreu em sua cama Mas eu venho Para você Meu garoto Meu garoto Meu garoto Come de casa Oh, Arthur Obrigado 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 É bom ver você, Mary E você, Arthur E você Eu... 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 Você... Oh, você nunca mudará Eu sei isso Eu sei que... Eu sou o homem mais feliz vivo e eu me sinto como uma fã. Essa mulher me confusa e me joga como ninguém mais vivo. Eu confio que eu não vou fazer uma fã de fã de mim mais uma vez, mas... De alguma forma, eu imagino que eu iria. Tá. Essa missão teve um quê de coisa única, tá ligado? A minha impressão é de que a gente não vai encontrar ela de novo. Pelo menos não agora na primeira parte do jogo, entendeu? Agora eu fiquei curioso sobre esse culto aí dos caras. Tipo, a gente tinha outras opções, entendeu? A gente podia ter feito um pouco diferente. Talvez se a gente tivesse só xingado os malucos. Teria dado alguma treta maior, não sei. Vamos ver o que que é isso daqui, mano. Eu estou muito fã aqui. Ei. Partner? Ei, irmão. Eu estou muito velho para conseguir um trabalho, senhor. Muito velho. Eu estou muito velho. Podemos ser amigos? Claro. Eu estou muito feliz. Eu não tive um amigo há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Meu último amigo morreu. Ele estava errado. Eles disseram que era. Mas eles estavam errados. Ele estava errado. É divertido estar com você, senhor. Posso te manter um segundo, senhor? Posso? Vamos lá, vamos lá. Aceita aí o abraço, cara. Tem alguém olhando? Ok, apenas... rápido. Isso me sentiu... bem. É legal ser mantido às vezes. Nós nos mantemos em uma guerra. Você tem olhos sad, senhor. Como você viu... coisas sad. Lembre-se com alegria. O que é isso? Tu não está me seguindo, hein? Deu, mano. Só um abraço. Só um abraço. Ah, ele ficou triste. Mais um que abandonou o cara. Tu viu, mano? Ele saiu mó triste, cara. Pô, mas o que é isso? Vai querer subir na garupa do meu cavalo agora, mano? Calma lá, né? Ok. A gente ganhou honra com isso. Isso é bom, cara. Tipo... O meu objetivo aqui na série é ganhar honra, tá? É... Presta atenção. Cadê a honra? Cadê a honra? Cadê a honra? Sempre esqueço qual é o botão que... Aí, ó. Aqui embaixo, a barrinha ali de baixo é a honra, tá? E a gente já está melhor do que a média, entendeu? Já passou aí da metade. A gente vai fechar esse jogo aí, ó. Com a honra máxima. Honra máxima. Vamos então, ó. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pra uma dessas rodas aqui, ó. Carroça para óleo da Cornwall. A gente vai assaltar os caras lá. Reunir recursos pro John. Vambora. Alguém sabe me dizer o que que é esse símbolo que fica aparecendo no coração do cavalo, hein, mano? Presta atenção. Daqui a pouco vai aparecer de novo, ó. Fica olhando. Fica olhando que já, já aparece. Só porque eu falei ele sumiu. Era um símbolo vermelho. Sim. Sumiu. Talvez se eu sair do cavalo ele vai aparecer, mano. Espera aí. Eita. Ah, eu tô feliz que eu encontrei você. Arthur... Eles têm o Bill. O que? Quem tem ele? Bountyman. Eu encontrei o seu cavalo perto. Eles têm o Bill ligado. Eu vou me cuidar dele. Vamos lá. Oh, Sloppy Bill. Sim, bem. Tudo bem. Você vem? Apareceu agora. Ah, é pra... É pra limpar o cavalo, né? Tá. Assim que possível a gente faz isso. Tá, a missão foi interrompida aí, mas é importante, né? A gente ganhou um vínculo maior com o cavalo e esse recurso aí de parar ele bruscamente e virar. Isso a gente já tinha conseguido com outro cavalo, só que a gente mudou de cavalo, né? Daí tem que conquistar de novo. Quando tem um membro da gangue em apuros, a gente tem que interromper tudo pra salvar. Opa! Movimentação estilo tanque, né, mano? Às vezes confunde a câmera. Ainda dá pra recusar se eu quiser, ó. É só segurar e apertar B. Mirar nele. Deixa eu... deixa eu tirar esse ponto aqui. Pra não me atrapalhar mais, vai. Tá. 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 Vamos chegar um pouquinho mais perto, vai. Peraí. Vamos ver o que temos aqui. Ah, eu não peguei minhas armas no cavalo, mano. Bom, tudo bem. A gente vai lançar a faquinha. Calma. Lá vai. Nossa, que foda! Oh! Ah! 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 Deixe-me sair daqui! Oh! Hum, que casual né mano? Aí sim, hein mano? Caçador de recompensas. Pera aí. Fruta enlatada. Hã? O que que é isso? Ah tá, 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 tá. Vou pegar a fruta enlatada. O caçador de recompensas é o corpo. Deixa eu saquear os caras aqui mano. Pera aí. Remédio potente. Ahn... Tem mais coisa aqui. Café em pó. Tem algumas coisinhas né, que dá pra... Ó, tônico miraculoso. Isso aqui é bom né? Isso aqui a gente tem que usar sempre que possível ó. Pra aumentar aqui ó. Cadê? Tônico miraculoso. Ahn... Não, não. Isso aqui eu vou usar em outro momento. Tá. Ahn... Eu não lembrei de botar a bandana de novo, mas tudo bem né mano? Fazer o que? Tem que sempre lembrar de... De equipar a bandana quando eu vou fazer merda mano. Vou pegar essas paradas aqui né mano. Tem uma caixinha aqui. Dá uma luteada nesse cara. É muito interessante ver a história... Ahn... Anterior... Do Red Dead, entendeu? Porque a gente vai descobrir o que aconteceu entre o Jon e os outros. Ahn... Rolou alguma treta bem pesada entre ele e a gang, entendeu? A gente vai descobrir mais para frente. Com certeza Absolutes. Tem um baú aqui, peraí. Você não pode mais carregar nada. Tá. Tem mais um corpo aqui pra lutear. Ah, o cara da faquinha ó. Ó a faquinha na cabeça. Nossa, esse aí ó. Vocês viram o jeito que ele lançou mano? Fiz uma parábola. Foi certinho. Minha nossa senhora. Olha esse cenário. Olha este cenário. Deixa eu chamar meu cavalinho aqui. A gente vai fazer o seguinte agora ó. Subir nele. Eu vou equipar o meu Lampião. É aqui... É, isso aqui ó. Aí fica super bonito assim ó. Pra cavalgar por aí, tá ligado? Vamos... Vamos agora para o meu objetivo anterior. Que era esse aqui, tá? Vamos pegar carroça para o óleo da Cornwall. Tá uma do lado da outra, inclusive né? A gente já pode fazer de uma vez. Olha esse cenário. A câmera de cinema eu... Tipo... Eu acho ela muito legal, mas eu entendo que... Não é para ser usado o tempo inteiro, tá ligado? Só em algumas ocasiões assim. De vez em quando. Por exemplo, eu quero... Nossa. Quase caiu, mano. Eu quero fazer o caminho automaticamente. Por exemplo. E eu quero ficar olhando para a outra tela. Aí eu boto na câmera de cinema e seguro o A. É interessante nesses casos. É um coiote isso daqui? Pera aí. Coiote. Coiote, coiote, coiote. Raposa prateada, não é um coiote. Proporciona... Pele e carne fibrosa que podem ser usados... Blá, 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 blá. Beleza. Bora. Que isso? Para aqui. Para aqui. Ei, você não pode chegar muito longe. Isso é prática. Relaxa. Tá, então a gente não pode chegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu me esconder. Rapidão. Deixa eu pegar o meu arco e flecha. Vamos começar uma treta aqui. Arco e flechazinho aqui. Vamos pegar a minha escopeta aqui. Vamos equipar a bandana agora. E começar a treta. Vamos ver se eu consigo eliminar esse cara no stealth. Tá? Para falar a verdade, eu não tenho certeza, né? Se a gente realmente precisa eliminar ele ou não. Mas eu acho que ele vai nos atacar se a gente não eliminar. Então... Perdi honra. Ok. Ok. Isso não foi muito bom, não. Estão indo embora. Estão indo embora. Eu acho que eu devia ter sido stealth, hein, mano. Só acho. Meu Deus do céu. Meu Deus. É muito carinha, mano. É muito carinha. Cancela tudo. Eu não vou enfrentar esses caras, não. Eu vou ir atrás da carroça. Vambora. Nossa, o cavalinho é muito esperto, mano. Cavalo. Ele veio comigo, mano. Vamos ver onde é que ela está indo. Ele não está marcando na carroça. Vamos. 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 Vou recuperar a minha vida aqui, mano. Vamos ver aqui. Isso aqui. Ali está ela. Eles só fugiram, mano. Eu achei que alguém tinha ido embora, tá ligado? Vamos lá entregar então. Aqui, sim. Eu achei que era alguém pilotando a carroça, tá ligado? Mano, olha aí a mudança de clima do jogo, de horário, né? Limpou o céu. Nossa, está muito bonito, mano. Está muito bonito, mano. Toda hora tem uma cor diferente, assim, uma cor de cenário. Um clima, sabe? O sistema de clima da Rockstar é muito bom, cara. É muito... É impressionante, mano. Já era assim no GTA V, mano. Se não me engano, a engine é a mesma, só com algumas modificações, entendeu? Bati. Estou dando uma volta desnecessária aqui. Caralho, tem um buraco aqui, hein? Está bem devagar agora. Diga ao John de volta no acampamento que a carroça está posicionada. Ele deu um tapa na bunda do cavalo para... Para ele ir embora. Vamos ver quais eram os bagulhos da missão aqui, ó. Entregue a carroça no local da entrega em menos de 1 minuto e 45 segundos. É muito para speedrunner, né, mano? É. Vou dar uma legenda nisso aqui, mano. Vamos pegar tudo aqui. Isso aqui está me lembrando levemente The Last of Us. Vamos pegar tudo aqui. Isso aqui está me lembrando levemente The Last of Us. Olhos da Morte. Carta. Carta. Maravilhoso de viagem em 9. Paquete. Escuna. Caravana de camelos. Transporte por elefante. Transporte por bode. Balão de ar quente. Fragata do Zeua. Barco de espetáculos. Baleeiro. Carruagem. Locomotivar vapor. Velocípede. Ô, louco. Vasculhar gaveta. Mais um gaveteirinho aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem mais coisinhas aqui, mano. Ó uma carta ali, ó. Red Rocket. Tem uma setinha ali, mano. Vegetal enlatado. É, acho que não tem mais nada aqui, não. Vambora. Vamos ver se tem alguma coisa nessa chaminé, vai. Vai que tem, né. Não, não tem. Vazado aqui, vai. Ah, vamos escovar o cavalo, né, mano. Pode crer. Opa, é a primeira vez que chove, hein. É a primeira vez que chove desde que eu comecei a jogar, mano. Eu adoro chuva nos jogos, mano. Adoro. Ô, na vida real também, né. Desde que eu esteja no abrigo. Ha. Escovar o cavalinho. Ó, tá. Parece que tá sujando o cavalo mais ainda, mano. Ok, boy. Ok, boy. É, bom boy. Bom boy, bom boy. Mais cavalo. Então, vamos... Vamos pra próxima agora, ó. Pra próxima roda. Ahn... Não está no mapa. Sumiu. Eram duas, né. Então, vamos fazer o seguinte, vamos... O que que vocês querem que eu faça agora? Qual missão? Do Rocea? Do Thomas Downis? Do Dutch? Ou do John Marston? Então... Tá. O John Marston já estava disponível. Então, não precisava ter entregue duas carroças. Uma só era suficiente. Ei, senhor, pode me ajudar? Por favor, me ajudar! Só não me assalta. Vai tomar a chuma na cara se me assaltar. Peraí, La Gra? Eita, no outro lado. Ok, tudo bem. Assim a gente conhece um lugar novo. Hã? Tem que ver o lado positivo. E a gente vai ganhar honra. Vambora. E vai ter conversinha também, vai. Mano, olha o sotaque dela. O último arco de boda. Tinha o fogo na água. O gato veio e derrubou o seu chão. O arco de pão. O arco de pão. O arco de pão. Outro gato veio e derrubou o seu chão. O arco de pão. O arco de pão e morreu. E aí, o arco de pão. E aí, não está na verdade. E aí, não está a palavra. E aí, Marc? Pessoal, estamos chegando em New Bordeaux. Mano, estamos chegando no Mafia 3 aqui, pessoal. Ó, um pantanozão. Ih, rapaz, que lugar esquisito, mano. Parece... Thief's Landing. Thief's Landing do... Do Red Dead 1. Ok. Aqui está bem. Obrigado, senhor. Por favor, deixe-me dar isso por causa de você sendo tão gentil. Mais honra. Anel. Eu nunca tive que estar no arco de pão. Verdade, animais. Verdade, animais. Verdade. Isso aí. Ó, não fomos assaltados. Conhecemos um lugar novo. Ganhamos honra e um anel. Acho que valeu a pena, hein? Pantanozão aqui, hein, mano? Realmente parece com Thief's Landing. Cadê o paizão, mano? Cadê o paizão? Jack. Aí, dog. Você está bem, rapaz? Ei, rapaz. Vou ter que descer, mano. Vou ter que descer e dar um carinho nele, né, mano? Vou ter que descer e dar um carinho nele. Olá, cara. Ah, muito bom, mano. Vambora. Ok, cara. Sou muito bonzinho nesse jogo, né? Exceto quando eu atropelo galinhas.